O show do Garfield! Treinamento Radical Chutar o cãozinho da mesa. Feito! Comer o almoço do John. Feito! As caras cortinas novas! Então tá. Isso era tudo o que tinha na minha lista de tarefas de hoje. Aqui. Por favor, pode postar. Para o seu governo, aquilo era um DVD com as suas travessuras que eu acabo de mandar para o Dr. Whipple. Não. O Dr. Whipple, não. Eu quero assistir a um programa desses bem idiotas em que as pessoas se vestem como galinhas enormes. Para. Eu não tô nem aí para o que você quer ver. Garfield, nós vamos assistir ao Dr. Whipple. Vamos lá. Como sabem, eu me especializei em ensinar os animais a obedecerem. Especialmente gatos que não sabem se comportar e que são preguiçosos, rudes e insuportáveis. Eu já ouvi falar de gatos assim. Ontem eu mostrei a vocês um dos gatos mais mal educados que eu já conheci. Nesta fita verão como o Kitkins era. Esse é o meu tipo de cara. Na verdade, o Kitkins me é familiar. Desde então, o Kitkins entrou no meu infalível programa de treinamento de obediência e agora está sim. Kitkins, você tem vontade de caçar esse passarinho? Viram? Vocês podem treinar seus animais desobedientes usando minha exclusiva linha de produtos. DVDs, fitas, livros, programa de computador, comida... Não se preocupe, Garfield. Eu não vou comprar todos esses produtos caros. Ótimo. Por um minuto eu achei que fosse. Pode entrar. Está aberta. John, você não fez isso. Você não seria capaz. Não poderia fazer isso. Você fez. Vem comigo, gato. Adeus, Od. Eu vou voltar. Mas posso não ser eu mesmo quando isso acontecer. John, como pode fazer isso comigo? Ah, bom dia, gato. Se obedecer direitinho, vai sair daqui bem rápido. Depois de muitas horas de treinamento, você vai se tornar um gato obediente e dócil como o Kitkins. Por que será que o Kitkins me parece tão familiar? Primeiro método de treinamento. O quarto de sol. Isso vai te ensinar um pouco de cautela, caso haja inadequadamente. Não, maldade. Não coma demais. Deixe as cortinas em paz. Não, maldade. Não, maldade. Eu volto daqui a uma hora. Não, maldade. Não coma demais. Pronto. Já faz uma hora. Ótimo. Começamos muito bem. Isso é para acabar com o seu péssimo hábito de ficar chutando cãezinhos da mesa. Atenção. Sempre que chutar o cãozinho robô, bem, tente e veja o que acontece. Ah, tá bom. Pronto, essa foi fácil. Eu não vou deixar isso assim tão fácil. Por que você... Por que você... Eu sei como se sente, amigo. Agora é hora de comer. Por que será que eu sinto que esta será a única vez na vida que eu não vou gostar de fazer isso? A sua comida está aqui. Nuggets de gato crocantes com sabor de isopor. E aqui está o meu jantar. Costela com purê de batatas, molho de carne, creme de milho e uma torta de maçã de sobremesa. Ah, que delícia. Tem que comer a sua comida e não pode tocar na minha. Porque sabe o que vai acontecer se tentar comer a minha? Isso mesmo. Se tentar comer a minha comida, um cofre de meia tonelada cairá em você. Deu para perceber. Agora, faça a escolha certa. Gato, toda vez que tentar pegar a costela, o cofre cairá sobre você. Não consegue entender isso? Então, por que continua tentando alcançá-la? Porque ela está exatamente como eu gosto ao ponto. Agora você completou o programa. Eu não sei como foi que eu consegui sobreviver. Vai se comportar direitinho durante a apresentação do meu programa em uma hora. Ah, foi horrível. Na verdade, foi bem pior do que horrível. Precisaria melhorar para ser só horrível. Oi, Garfield. Oi, Kitkins. Ei, como sabe o meu nome, Kitkins? Espera aí. Você é o Harry, o gato que mora lá perto de casa. Eu mesmo. O que está fazendo aqui fingindo ser um gato obediente chamado Kitkins? Você é tão mal educado quanto eu. Conseguiu um emprego. Fingindo ser um gato que ficou obediente com o treinamento do Dr. Whipple. E então, todo dia, ele me paga o meu peso em atum. Ele pode pagar? Está brincando? Esse cara ganha maior grana vendendo essas lições estúpidas. Me diz, quanta? O suficiente para te pagar o seu peso em atum. É, isso é muito atum. É, dança conforme a música. Ajude o Dr. com as vendas e poderá ter um emprego que nem o meu. Ah, o que será que eu prefiro? Meu peso em atum todos os dias ou minha integridade? Ah, essas decisões morais são muito difíceis. E agora, o principal treinador de animais problemáticos, o Dr. Whipple. Obrigado. Hoje vocês verão o resultado do meu maior desafio. O gato mais desobediente que eu já vi. Garfield. Eu o coloquei no meu programa de treinamento radical. E agora, vocês verão o resultado. Garfield. Garfield. Garfield, você sente vontade de maltratar cãezinhos indefesos? Nossa, é inacreditável. Você sente vontade de roubar comida ou rasgar cortinas? Nossa, que inacreditável. É impressionante. Esse gato ficou tão comportado. Nós temos que comprar os vídeos e os livros desse doutor. Mas nós não temos gato, querida. Muito bem, Garfield. Você está com vontade de fazer alguma coisa? Estou sim. Isso. Peguem ele. Ai, que louco. Isso não jogou nada. Descendo. Aquele gato não é nada obediente. Achei que o doutor Whipple tinha treinado ele para não fazer coisas assim. Desculpem, senhoras e senhores, mas eu preciso resolver... uns assuntos. Eu te peguei. Pode se debater o quanto quiser, gato. Não vai escapar. Aí está ele. O gato que está tentando me arruinar. Quem? Eu? O doce e obediente Garfield? Isso não vai funcionar. A plateia é muito burra para entender. E daí? Se meu programa de treinamento não funciona? Eles me mandam toneladas de dinheiro. Esses idiotas. Ah, eu tenho um ótimo esquema montado aqui e você não vai me atrapalhar. Doutor Whipple está ao vivo em cadeia nacional. Eles não estão me ouvindo. Eu deixei o meu microfone no pau. Eles não podem... Tem mais alguma coisa a dizer para a sua plateia, doutor? Você é muito abusado. Vou levar o meu gato para casa. Muito obrigado. Obrigado pelas lições, doutor. Doutor, os clientes estão ligando, cancelando pedidos e exigindo ressarcimento. Por que não ensinou aquele gato a se comportar? Eu ensinei, mas, infelizmente, ele só se comporta assim. Garfield, queria me desculpar mais uma vez por mandar você para aquele doutor horroroso. Eu diria que mais uns seis pedidos de desculpa são suficientes. Bom, Ad, eu estou em casa e continuo sendo eu mesmo. O doutor Whipple não conseguiu me mudar a força como ele queria. Ah, isso me faz lembrar que é a hora do programa dele. O programa do doutor Whipple exibido neste horário nunca mais será exibido. Caramba, não podia ser melhor. Em seu lugar, fique ligado em um programa de jogos onde as pessoas se vestem de galinhas enormes. Eu estava errado. Isso é ainda melhor. Obrigado. 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 O show do Garfield Se importa o seu parar no mercado para comprar umas coisinhas? Se a gente se importa, se for algo comestível, por que vamos nos importar? Acho que vou tirar o cochilo enquanto o ódio põe a cabeça para fora da janela e deixe a língua ficar balançando no vento. É, isso aí é bastante intelectual para um cão. Quem sabe eu sonho com uma lasanha. Nossa, que noite linda. O céu está claro e todas essas estrelas faz a gente imaginar se existem outras pessoas no universo. Pessoas de outros planetas ou de outras épocas visitando a gente. Estarei em casa em 90 nanosegundos, Miriam. Salgadinhos de queijo. Eu trouxe um suprimento para 500 anos desses salgadinhos há 300 anos. Pessoas de queijo. Pessoas de queijo. Tá bom, tá bom. Eu passo e pego alguns para você antes de vir para casa. Vou ter que dar uma parada na terra no século XX. Tá, tá. Eu trago para você uma rosquinha recheada com geléia também. Vai ter que esperar do lado de fora, Oddy. Garfield, você vem? Agora eu não posso responder. Você não entende mesmo o que eu falo. Além disso, eu estou dormindo. A gente não vai demorar. Tá bom. Um suprimento de 500 anos de salgadinho de queijo e uma rosquinha de geléia. Deve ser alguma dieta balanceada. Uma aranha? Eu sei o que estão pensando. É só uma aranha inofensiva. Não vai machucar ninguém. Estão certos, é claro. Então sabem o que eu vou fazer? Eu vou esmagar aquela aranha. Agora eu te peguei. Não, agora eu te peguei. Não, agora. Agora, certo. Dessa vez, agora. Com certeza? Ah, tá bom. Agora sim. Agora já chega, aranha. Você está perdida. Você vai ficar mais achatada do que os suflês do John. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Minha nossa! Onde estou? E por que eu tenho a sensação de que não vou querer saber? John? Onde? Tem alguém conhecido por aí? Até o Nermal serve. Olá! Alguém aí? Eu não sei onde estou, mas acho que eles gostam muito de queijo por aqui. Ah, até que enfim, alguém conhecido. Oi, Squeak. O que é isso? Você com certeza não é o Squeak. Desculpe. Acabo de lembrar que eu tenho um compromisso e não posso ficar aqui. Nem aqui. Ah, eu acho que não vai ajudar em nada a mencionar que eu nunca cacei ratos. É, eu acho que não. Socorro! Socorro! Rapazes, tem um tempo, eu ainda nem comi e já é hora do jantar. É hora, né? É isso mesmo, hora do jantar. Ah, eu acho que eles estão me levando pra jantar. Que maravilha! Isso não é nada maravilhoso. Ah não, ketchup. Ah não, alface e tomate. É, dá pra não usar a cebola? Obrigado. Acho que é melhor que esse sanduíche seja pro viagem. Um desses deve dar a partida. Ou ligar o CD, ou algo assim. Ah! Um desses deve dar a partida. Ou ligar o CD, ou algo assim. Eu não gosto de sanduíche peludo mesmo. Tem que haver alguma instrução por aqui como pilotar essa coisa. Olha, o manual. Eu estou salvo. Eu estou salvo. Eu estou salvo. Eu estou salvo. Tá bom. Como pilotar a nave. Página 19. Página 19, 19. Aqui está. Página 19. Para pilotar a nave, segure o Blaine e gire para posição Zirma por cinco frisbees. Oh! Eu não estou salvo. Eu não estou salvo. Eu não estou salvo. Eu não estou salvo. Tem algo por aqui. Um daqueles monstros horrorosos. Eu sei. Lá vem ele. Deve ser a coisa mais feia e nojenta de todo o universo. Eu sinto isso. Ei, quem é você? Eu sou o Garfield. Você não pode ser Garfield o gato. Eu sou Garfield. Tá bom. Se você é o Garfield mesmo, me responda. O que você faz o dia todo? Eu durmo como implico com cãezinhos. E você, o que faz o dia todo? Eu durmo como implico com cãezinhos. Peraí. Talvez você seja mesmo o Garfield. Mas se você for o Garfield, então quem eu sou? Eu sei quem você é. Você é o Garfield. Será que não há diferenças entre nós? Bom, tem uma diferença sim. De vez em quando eu me transformo nisto. Mas que experiência horripilante. E ele era tão bonitinho antes de se transformar. Onde será que eu vou parar agora? Peraí. Eu conheço essa casa. Essa é a nossa casa. É aqui que eu moro. Eu estou em casa. Estou em casa. É quase hora do almoço e eu estou em casa. E pelo cheiro eu posso afirmar que o John está preparando alguma coisa deliciosa. Garfield, bem na hora. O almoço está pronto. Ué, você está em choque? Não sabe que todo mundo é aranha nesse planeta? Não é mesmo, Rod? Eu preparei uma lasanha de mosca deliciosa. Não, não. Depois de comermos nossas moscas, vamos nos entregar ao nosso passatempo preferido. Atrás dele! Vamos esmagá-lo como ele sempre nos esmagou. Não, não. Pare. Pare. Eu gosto de aranhas. Eu sempre gostei de aranhas. Eu nunca machuquei uma aranha. Viu só? Eu até comecei a mentir. Por favor, não esmague esse pobre gato. Terminamos as compras, Rod. Eu espero que o Garfield não tenha ficado muito entediado esperando a gente no carro. Está tudo bem, Garfield? Garfield? Rod! O Garfield sumiu! Senhor, por acaso viu um gato laranja? O meu gato sumiu. Ele... O que foi que o senhor comprou? Um suplemento de 500 anos de salgadinho de queijo. Por quê? Por nada. É que o meu gato sumiu. Deixa eu guardar isso e aí eu ajudo você a procurar o seu gato. Olha! Não foi só o seu gato que sumiu, mas o meu veículo também. Vai ver quem pegou o meu gato? Pegou o seu veículo. Temos que chamar a polícia. Não. Não precisamos da polícia. Eu tenho esse rastreador remoto que traz o meu veículo de volta sempre que o perco ou o deixo por aí. Ah, não. A minha única chance é voltar para aquela nave-carro. Ah, não. Está decolando sem mim. Isso é perda de tempo. Eu vou chamar a polícia para eles acharem o meu gato. Eu estou te falando. Calma. 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 De volta. Eu preciso voltar pra casa. Tchauzinho. Também não sei o que houve, Garfield. E tenho a estranha sensação de que nunca saberemos. Ah, mas que droga! Esqueci a rosquinha de geléia da Miriam. Ah, mas que nem o presto. Ah! Aaaaaah! O Show do Garfield Aaposta! Garfield, você nunca fica sem comer? Fico, quando estou dormindo ou tirando uma soneca. Olha, é exatamente esse o ponto. Quando se trata de comida, você não tem nenhuma força de vontade. Que baboseira. Eu posso ficar sem comer quando eu quiser. Se realmente eu quiser, eu consigo. Não. Tá certo. Quero apostar? Quero. Aposto que você não consegue ficar sem comer por uma hora. Se você perder, vai ser meu escravo a semana toda. E se eu vencer? O que é que eu ganho? O que acha? Deu ficar longe da sua casa por um mês inteirinho. Agora sim. São 11 horas. A aposta termina ao meio-dia. Boa sorte. É só por uma hora. Estamos falando de 60 minutos, 3.600 segundos. Vai passar rapidinho. Esse relógio deve estar errado. Os ponteiros nem se movem. Parabéns, Garfield. Você acaba de conseguir ficar um minuto sem comer. Um minuto? Só isso? Mas parece que já se passou uma hora. Na verdade, parece que se passaram 3 horas e 47 minutos. Você tá pensando em desistir? Claro que não. Pra ser sincero, eu não estou nem um pouco com fome. Se está dizendo. Até mais tarde. Ainda faltam 59 minutos. Isso é mais difícil do que eu pensei. Eu tenho que achar um jeito de não pensar no meu estômago. Já sei. Vou assistir a TV por uma hora. Essa é a melhor maneira de passar o tempo. Ou melhor, de aproveitar o tempo. Fazer milk shake de chocolate. Nunca foi tão fácil graças ao nosso novo aparelho super turbinado de fazer chocolate. Rick, você achou, querido? Achei. Bacon e cheddar. Seu favorito. Minha nossa. Oh, não. Não perca o novo bife de pizza na pizzaria do Vito. A melhor pizza do planeta. Garfield, o que é que você está fazendo? É que tinha uma mancha quase invisível na tela e ela não saía de jeito nenhum e eu estava tentando removê-la. Veja lá no tapete. Com certeza vai ser preciso muito mais do que um grão de pipoca para me transformar em seu escravo, né, irmão? Oh, veja só que horas são. Só faltam 55 minutos para você poder comer outra vez. 55 minutos? Essa é a hora mais longa de toda a minha vida. Tenho que fazer alguma coisa que não envolva comer. Já sei. Vou tirar uma soneca por 55 minutos. Com certeza o Nermon não previu isso. E quando eu acordar da minha sonequinha, estarei livre dele por 31 dias seguidos. Não vejo a hora disso acontecer. Não vejo a hora disso acontecer. Aqui, Garfield, o almoço está pronto. Sim, mestre. Pode me dar só um minutinho? Pronto. Estou bem melhor agora. É sério. Para você, Oddy. Para você também, né, irmão? E o maior de todos é para o... Garfield? Olha! Lasanha, três queijos! Obrigado por colocar o dedo na minha ferida. Você tem certeza de que não quer nem um pouquinho? Não. Tudo bem. Então, alguém vai querer repetir? Não. Garfield? Garfield? Miau! Não pare! Assim já é demais. Eu não aguento mais isso. Essa é uma hora que nunca acaba. Essa é uma hora que nunca acaba. Que bonitinho. Volta aqui. Me traz um pouco de mostarda. Olá, meu amado bolinho. Garfield, você está estranho. Está passando bem. Também está ouvindo isso? O quê? Garfield, venha até mim. Venha até mim, Garfield. Eu sei que você quer o que eu guardo dentro de mim. Nossa. Me abra. Como a gente, Garfield. Como a gente, Garfield. Sentimos sua falta. Você não ama mais a gente. Como a gente, como a gente, você vai se sentir melhor. Como a gente, como a gente, você vai se sentir melhor. Como a gente, como a gente. Toma, 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 toma. Eu consegui. Consegui. Eu ganhei. Eu ganhei a aposta graças a minha incrível força de vontade. Oba. Meus parabéns. Você ganhou. Vou manter minha parte do acordo. E não vou pôr os pés nesta casa por um mês. Comer nunca foi tão gostoso. Eu não sei o que está acontecendo. Minha temperatura está diferente. A temperatura dele está normal. Eu acho que ele está com uma leve indigestão. Eu estou bem. Pode acreditar. Me diz, será que eu posso comer outros desses biscoitos? Acho que não, Garfield. Não dê nada de sólido para ele comer nas próximas 24 horas só por segurança. 24 horas? Você só pode estar brincando. Mal consegui ficar por uma. Que pena. Vou ter que respeitar nosso acordo e não vou a sua casa por um mês inteiro. Você poderia me ajudar com esse enorme e delicioso sorvete de chocolate? Não. Chocolate! Yeah! Ooh! É isso. É isso. O Jô do Gárpio Em Apuros Olá, eu estava apenas sucumbindo ao meu passatempo. É predileto dormir. O que me faz lembrar que recebemos muitas cartas perguntando quais são as dez coisas que eu mais gosto de fazer no mundo todo. É bom que elas não aparecem em uma ordem especial. Podem me passar a tela, por favor? Número um, dormir. Número dois, comer. Número três, dormir e sonhar com comida. Número quatro, este é consideravelmente complicado. Comer, dormindo. Número cinco, trocar o lado de dormir. Número seis, mandar o Nermal para Abu Dhabi. Toma, repare que eu não escrevi frágil no pacote. Número sete, oito e nove são todos sobre comida. O que nos leva ao número dez. O número dez talvez seja o que eu mais gosto de fazer em todo o mundo. E é impressionante, mas não tem nada a ver com comer ou dormir. É observar os esquilos atormentarem o ódio. Eu adoro isso. Vou mostrar a vocês agora mesmo. Olhem, isso vai ser a coisa que vocês mais vão gostar de fazer na vida. O que é que vocês mais gostam de fazer na vida? Alerta Vermelho! Alerta Vermelho! Lá vem um cão! 15 a 0! Opa! Ninguém por aqui! O que foi que eu disse? Isso é demais! Os esquilos! Pode sair agora! Os esquilos já foram! Você mereceu esse, Oswald. Em meu nome e em nome dos telespectadores, obrigado por nos proporcionar momentos de tanto prazer. Onde os esquilos? É impossível se cansar deles. Bom trabalho, pessoal! Esse deve ser o cão mais imbecil da história dos cães imbecis! Aquele cão tem o cérebro do tamanho de uma noz! Está mais pra uma castanha! E agora, gostaríamos a vocês algo que, com certeza absoluta, nunca viram antes. Eu já vi isso. As melhores do dia. Hoje, na Suécia, um homem estabeleceu um novo recorde de mordida de falcão ao conseguir abocanhar um. Em segundo lugar, ficaram todas as outras pessoas ao redor do mundo. Ah, que chato é esse. 637 canais e nada pra assistir. Ah, se ao menos aquilo que eu mais gosto no mundo estivesse acontecendo. Conheço esse latido. É o Wad caçando esquilos e fazendo papel de bobo, como sempre. É o Wad caçando esquilos e fazendo papel de bobo, como sempre. E aí? Grã-se. 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 E aí! Dravô! Thomas, for o tom! Ah! Ah! Hmm? Hum? Ah... Ah! Já terminamos por aqui. Pode vir para casa agora. Tá bom, eu volto em um segundo. Esquilobatido, esquilobatido. Olha, finalmente você pegou um. Ou quase. Para quem está anotando o placar em casa, está um para o ódio e 783 para os esquilos. Não posso assistir a isso, é horrível demais. É mesmo, ele já era, coitadinho. Um esquilo tão bom e tão valente. Não podemos fazer mais nada por ele. Não se preocupe, Odizinho. Esse valentão aqui só está em estado de choque. Logo, logo ele vai levantar. É só dar um tempo. Peraí, o que está fazendo? Não, não queremos isso na nossa casa. O John não gosta de esquilos inconscientes na sala. Eu não tenho nada a ver com isso. É muito triste o que aconteceu. Eu com nosso amigo. Professor Nogueira, eu nunca soube de um cão pegando um esquilo. Isso é comum? Ah, não. Isso é muito raro. Na verdade, foi a primeira vez que isso aconteceu. Nenhum cão jamais conseguiu pegar um esquilo antes. Isso é uma tragédia. Entendi. Então, acha que o futuro da espécie dos esquilos está em perigo? Claro. Claro. Com certeza, com certeza. Parece que estamos no fim de uma era e que todos nós vamos ter que mudar para uma terra onde não haja nenhum cão. E agora, se me dão licença, vou fazer as balas. Me leve com o senhor. Eu não quero me mudar. Eu gosto daqui. Tá bom. Quem sabe não falamos com o cão e tentamos ficar em paz com ele. Depois de tudo de ruim que fizemos para ele, não seja bobo. Ele não gosta da gente. Podemos tentar, ué. O que temos a perder? Ah, não. Ele está me provando. Vai querer me comer. O quê? Vai apertar as patas comigo? Depois de tudo que fizemos para você? Aquele cão não vai querer fazer as pazes. Temos que tentar. E se ele tentar comer a gente? Isso sem falar no que ele fez com o nosso amigo. Ele é... Rápido, enquanto ele está longe. Vamos tirar você daqui. Precisamos correr. É, eu estou brincando com o meu novo amigo. Seu novo amigo? Mas ele é um... É um cão. É o que eu posso dizer. Nós interpretamos ele mal. Talvez os outros cães também. Bom garoto. Eu sou esquizofrênico? Claro que não. Nem eu. Claro que você é. Não sou nada. E não vale a pena assistir a nenhum de vocês. Ah, o que eu vou assistir? O que eu vou assistir? Será? Será possível? Parece que o Odd está perseguindo os esquilos outra vez. A melhor opção de diversão. Não! Seremos seus humildes servos para sempre, uma sapiência. Odd? Sábio? Mas em que mundo vocês vivem, esquilos? A coisa mais inteligente que o Odd consegue pensar é correr atrás do próprio rabo. Como ousa insultar o nosso amigo? Vamos deixar ele falar mal assim do Odd? Peça desculpas! De jeito nenhum. Está bem, irmãos? Atrás dele! Me larguem! O que vocês acham que eu sou? Um pote de almôndegas? Pare, pare, pare! Ah, parece que meu programa favorito foi cancelado. Nada de ódio perseguindo os esquilos. Mas quando a notícia é ruim, a melhor coisa é colocar um sorriso no rosto. Se não quiser fazer, sempre haverá alguém para fazer por você. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não perca os domingos o novo buffet da pizzaria do Vito. A melhor pizza de todo o universo. Parece ótimo. A CIDADE NO BRASIL Deve ser aquela nova máquina de waffle que eu pedi na semana passada no canal de vendas. Mas o que é isso? Cadê a minha máquina de waffle? Ah, eles devem ter trocado os pedidos. Agora eu estou oficialmente irritado. Capacete telepático. Primeiro invento telepático que permite a você ler os pensamentos de outras pessoas. Baterias incluídas, produzido na China, blá, 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 blá. Besteira, mentira, embuste, fraude. Ah, o que é que eu faço? Bom, eu acho que eu vou experimentar. Deixa eu ver. Gire a chave para a posição de ligar. Depois ache alguém e use o botão verde para sintonizar seus pensamentos mais íntimos. Talvez eu precise aumentar um pouco o volume. Eu sabia, essa coisa não funciona. Igualzinho aqueles óculos idiotas de raio-x que eles vendem nos quadrinhos. Preciso... Xícara... De... Café... Agora... Olha... Quem diria... Esse capacete idiota funciona. Ah, eu devia saber que não daria certo usar o óleo para ajustar o volume. Esse cão é totalmente sem cérebro. Garfield! Aqui está o seu café da manhã favorito. Lasanha fresquinha saindo do forno. Espero que ele não perceba que eu preparei... Lasanha congelada? Achou mesmo que poderia se safar dessa? Por favor. Posso explicar? O queijo estava em falta no mercado? Esse gato é muito esperto. Que sorte que ele não sabe que eu escondi um bolo de cenoura atrás da caixa de leite e... Para de me tratar como um bebê. Eu posso muito bem atravessar o rosto sozinho. Já tenho cinco anos. Ele nunca olha para mim. Eu estou apaixonado por ela. Soldado mais lindo do mundo. Reconheceria esse pensamento em qualquer lugar. Oi, Nermal. Esse sorvete está com uma cara ótima. Você importa se eu der uma lambida nele? Na verdade, me importo. Eu sou um dos finalistas de um concurso para o gato mais lindo. E eu não quero pegar nenhum germe antes da final. Principalmente de você, nojento. Opa! Se o Garfield não notou que eu estou usando o delineador, talvez os juízes também não notem. Olha, Nermal. Normalmente esses concursos não permitem o uso de maquiagem. Seria uma pena se os juízes descobrissem que você está usando o delineador, não seria? Como sabe que eu estou usando? Eu não contei para ninguém. Eu duvido que encontremos isso na Terra. Esse planeta é muito primitivo. Devemos informar esse fato ao Imperador Calzone imediatamente. Me encontrem no beco. Preste atenção para não ser seguido. Afirmativo. Não faço a menor ideia do que estão aprontando, mas é melhor ficar de olho nos dois. Santa Maria dos gatos! São alienígenas se passando por humanos! É melhor isso ser bom. Eu estava quase acabando os quadrinhos de domingo. Nossa busca de toda uma vida através da galáxia não foi em vão, meu mestre. Acho que nós a encontramos num pequeno planeta chamado Terra. Pizzaria do Vito. A melhor pizza de todo o universo. Vão até lá agora e investiguem mais a fundo. E se realmente comprovarem que é a melhor pizza do universo, invadiremos a Terra e forçaremos os terráqueos a preparar zilhões de pizza para o nosso planeta. Sim, Vossa Alteza, Bicéfala. Poxa, o destino do nosso planeta e da nossa pizza está em minhas mãos. É melhor eu avisar ao Vito. Quem sabe eu até ganho um almoço grátis por causa disso. Ei, o que está fazendo aqui, gato? Vito, você precisa me deixar entrar. Tem uns alienígenas nojentos vindo pra cá e eles querem a sua pizza. Qual é o seu problema? Não sabe ler o novo aviso na porta? Como o que puder por 6,99, isso não é válido para gatos laranja cujo nome começa com a letra G. Muito engraçado. Agora, com licença, tem clientes chegando. Boa noite. Por favor, entrem. Estamos procurando a melhor pizza de todo o universo. Vieram ao lugar certo. Por aqui. Então, qual pizza vocês vão querer? Todas elas. Oh, devem estar com muita fome, não? Ah, você não faz ideia. Gosta? Eu gostei. Não, tudo menos isso. Oh, a senhora não gosta de anchovas. Isso é altamente tóxico para a nossa espécie. Eu vou fazer uma pizza sem anchovas. Eles não gostam de anchovas. Ah, mas ainda não experimentamos a pizza havaiana nem a especial do Vito. Escuta, senhora, eu já disse, já se passarão 20 minutos da minha hora de fetear. Agora é melhor ir embora. Este humano está me irritando. Posso comê-lo agora? Não. A pizza dele é realmente a melhor de todo o universo. Vamos avisar imediatamente ao imperador. Detesto, ficção científica. Hã? Alienígenas ou não, eu não vou fazer mais pizza. Onde está a minha pizza? Deixe-me resolver isso, minha Alteza Picefala. Saudações, terráqueo. O sabor único e superior de sua pizza é uma lenda por todo o universo. O imperador Calzone em pessoa viajou por toda a galáxia só para experimentá-la. Mesmo? Se gostar da sua pizza, ele vai querer exportá-la por toda a Via Láctea. Estamos falando de uma grande distribuição interestelar. Mas, é claro. Me dê 15 minutos e eu vou preparar a melhor pizza de todo o universo. O que está fazendo aqui? Vito, não pode fazer uma pizza para eles. Eles querem dominar a Terra. Por que querem destruir a obra-prima do Vito? Esta tem que ser a minha melhor pizza. Pense na publicidade grátis se o imperador Calzone gostar da minha pizza. Ah, se ele pudesse entender os alienígenas como eu posso. É claro. Como eu não pensei nisso antes? Ei, o que está fazendo? Esses terráqueos são muito fáceis de enganar. Quando vamos dominar o planeta insignificante deles? Assim que o imperador Calzone provar a pizza deles. Agora entendi. Temos que fazer alguma coisa. Conte comigo. Anchovas? É claro. Vamos preparar uma pizza que eles jamais esquecerão. A gente tem que fazer alguma coisa. Um, vamos lá. Aqui está. Hum, apetitosa. Quem é esse? Ah, esse é o meu ajudante. Traição! Vocês tentaram envenenar o Imperador. Mas a sua Alteza Bicéfala acontece que nós... Eu vou mandar vocês dois para trabalhar nas minhas minas de urânio no lado escuro de Aldebaran. Eu vou cancelar a invasão da Terra. Nós voltaremos aqui em alguns milhões de anos para ver se os terráqueos melhoraram sua culinária. Essa é a pior pizza de todo o universo. Certo. Acho que te devo essa. Espero que ainda esteja com fome, gato. Manda a ver. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto